Vitor, o que você traz é tão importante, porque é o seguinte, eu não sou ex-jogador de futebol, eu não sou treinador de futebol, eu sou comentarista e exercito sempre a empatia para entender que ser treinador não é fácil, muito menos atleta. As críticas que eu faço são críticas técnicas, são críticas ao profissional, de acordo com a minha vivência, de acordo com o que eu entendo do futebol, e isso jamais será uma verdade absoluta. Ah, porque é comentarista, para por aí, o torcedor às vezes tem opiniões muito melhores do que a minha, a única diferença é que eu estou aqui fazendo uma live, ele está aqui no chat e ele vai ao estádio, ele senta na arquibancada e eu vou para a imprensa. Primeira coisa é exercitar a humildade, e trazendo a humildade, o que é mais importante, eu começo um ano com o planejamento de rodar a equipe, porque eu preciso fazer com que esses jogadores cheguem com mais potência física nos principais campeonatos do ano. Copa do Brasil, campeonato brasileiro, Copa do Nordeste, então o baiano eu consigo utilizar os jogadores reservas, e depois na Copa do Nordeste eu coloco ali o que eu acredito que vai ser o meu time titular. Iago, para mim, é um jogador que não engrenou no Bahia, não conseguiu ser um cara que pudesse ser bem aproveitado, não conseguiu ser o atleta que era um reserva para Fernando Diniz, quando Fernando Diniz ainda iniciava ali no Fluminense, ele era um cara que entrava sempre na segunda etapa, e assim, jogava muito bem naquela estrutura, naquele escopo, naquelas dinâmicas de Fernando Diniz. Por que eu estou citando isso? Atleta, eu recupero. Eu não viro as costas para o cara. Se Iago Felipe tem tido problemas, eu não posso fazer com que esse cara tenha sete jogos no campeonato brasileiro da Série A. Sabe por quê? Vai chegar um momento que a Sevilla ainda vai estar voltando de lesão quando foi com o Cruzeiro, que Rezende vai estar com problema no Pubs, e eu vou precisar de um volante, um primeiro volante, para jogar dessa forma? Não vai dar para colocar, porque o nível competitivo está lá em cima, a rodagem, a rotação está muito alta. Então, para eu colocar esse cara com sete jogos, esse cara obviamente vai sentir, ele está treinando, ele não está jogando. Gilberto, que é um excelente lateral, tem defeitos defensivos, mas todo mundo tem defeitos no futebol, além dos extra classes. Mas o jogador, ele tem defeitos, ele tem a parte positiva e a parte negativa, é óbvio. Eu não vou analisar o jogador no ponto de vista que ele só é incrível. Ele também tem os defeitos dele. Eu tenho o Gilberto, que para mim é um lateral muito bom para o futebol brasileiro. Como jogava no Benfica, jogava por dentro. Por dentro, sendo o lateral construtor, mas eu não gosto de usar tanto o construtor, apesar de estar usando, porque isso já acontecia antes. Leandro fazia isso em 1982. Já era o lateral que caía por dentro. Mas assim, ele tem essa capacidade de se juntar aos meias e abrir o corredor para um ponto. Se eu tenho o Santiago Arias, em determinado momento eu não posso usar o Gilberto por dentro e o Santiago Arias atacando o espaço? Ademir não pode entrar mais? Biel não pode entrar nos 90 minutos? O jogo contra o Cruzeiro, quando ele coloca Ratão, ali eu imaginei, é Ademir. Porque assim, o Cruzeiro foi para cima, começou a atacar o Bahia para tentar selar o resultado positivo. Eu precisava de um cara, que o Biel tinha saído, porque jogou o máximo que podia, eu precisava de um cara que naquele momento tivesse campo para explorar. E Ademir é um cara que precisa de campo. Se você acha que Ademir é um cara de jogo mais de costura, de tabela, sai no espaço vazio, preenche a entrelinha, se aproxima ali de Everton Ribeiro, ataca o espaço, não. Mas Ademir, em progressão, em transição, é um jogador muito útil. Então a leitura do jogo, às vezes ela me preocupa um pouco. Às vezes o jogo está pedindo A, ele coloca C, convicção dele, o treinador é ele, sabe mais de futebol do que eu. Mas na minha opinião, ele erra nesse quesito. E o Bahia teve dificuldade. E outra coisa, quanto o Fortaleza, que foi um amasso, para ser bem honesto, estourou nas costas de Juba. Ah, mas Juba não conseguiu marcar. Tá bom, mas partindo do princípio, que quando eu estou sem bola, todos marcam, a progressão ela existe desde José Welleson. Cauli não chega, Lassiano não consegue marcar, Marinho. A bola chega em Luciano Juba, Luciano Juba fica com medo de fazer um pênalti. E aí, velho, para o Canhoto, que bate daquela forma, fazer dois gols, demonstra que, assim, eu estava assistindo o Bahia e Flamengo aqui na televisão, não vou falar a televisão, mas vou falar o comentarista, não vai saber. Para mim, eu sou um fanzaço. Paulo César Vasconcelos. O jogo do 2x0, tá? Não foi da Copa do Brasil. O Bahia marcando. Certo? Aí ele me sai com a seguinte, o Bahia está tendo uma marcação contemplativa. Para mim, a função do comentarista é essa. Porque, de fato, é contemplativo. Você não vê uma pressão no portador da bola. Se eu subo a linha, eu preciso fazer com que o espaço seja tirado, porque eu estou vulnerável. Se essa bola chega no mano a mano, eu estou vulnerável. Então, assim, é aquilo. Eu não vejo o Rogério Senne mudar a sua concepção. Ele foi obrigado a mudar. E mudou. Mas o campo está gritando há muito tempo. Não tem problema ele pegar a Cauli e falar, Cauli, 22ª rodada, você é importantíssimo para a gente. Esse ano talvez não tenha dado certo. Você é um cara que vai continuar no Bahia. Pode formular algo positivo. Entender o que a gente errou esse ano. Entender o porquê que não deu certo. Realmente não foi uma boa temporada. Eu pego o Cauli, coloco ele de início no banco. Coloco o Biel, que ele próprio já fez que treina Biel nessa posição. Os cenários estão aí. Eu preciso utilizar o que Cadu Santoro me deu. Será que está sendo bem utilizado? Vamos lá. Me desculpe me alongar, gente. Fique à vontade. O Bahia inicia o ano. O Campeonato Baiano. O torcedor tinha certeza que ganharia. Perdeu. E eu vou chegar em outro ponto que é mais importante ainda. Copa do Nordeste. O torcedor truculou. Viveu com essa ânsia. Olha, imagina uma final com Fortaleza. O duelo de dois grandes times. Os dois com a capacidade de investimento. Voivoda contra Rogério. Que bom que não aconteceu, né? Pelo que o Fortaleza tem demonstrado. Aí vem a Copa do Brasil. O Bahia consegue chegar às quartas de final com mais time do que tinha no ano anterior. Sem sombra de dúvidas. Enfrenta uma grande equipe. Porque o Flamengo é uma grande equipe. Perder para o Flamengo não é o problema. A forma que perde que é complicado. Numa fonte nova num dia inesquecível. A festa belíssima. Perdoe. A festa belíssima. O Bahia não correspondeu com o jogo que não progredia. O jogo de volta, enfim. Ali foi uma verdadeira... Uma verdadeira... Para ser bem honesto, uma vergonha para o que o elenco tem. Se o Bahia se classificar para a Sul-Americana. Esse ano vai ser classificado como? Como um ano bom porque não brigou para não ser rebaixado? Vai ser um ano de decepção. Porque o torcedor queria os títulos. Não conseguiu. Que venha a desculpa da concepção do modelo de jogo que precisa ser implementado. E com o tempo o Bahia vai conseguir jogar cada vez mais. Nem isso cabe. Nem isso cabe. Porque eu estou falando de um treinador que chegou em setembro do ano passado. Claro que com a equipe diferente. Começou a estruturar sua equipe no início do ano. E nesse momento já dá para tirar dos atletas algo que, por exemplo, muitos treinadores não tiveram nem oportunidade. Trabalhar no Bahia hoje é uma maravilha. A pressão que existia. Perdeu três partidas, vai embora. Vai embora. Hoje não tem isso. Hoje não tem isso. Salário atrasado. Você não convive com a pressão do atleta. Está irritado com você porque o salário não está atrasado. Mas, assim, as contratações vão continuar acontecendo. Estádio só vive lotado. De todos esses caras que estão aí no chat. Que estão aqui hoje com a gente. Fora vocês. Que sempre vão. Eu preciso cobrar do Bahia o que ele pode me entregar. Se ele não está me entregando, eu vou ser justo. Porque esse torcedor, ele não merece conviver. Não, que bom. Esse ano em oitavo. Aí ano que vem no sétimo. É um processo. Aí no ano que vem o sexto. Opa. Calma. Se a oportunidade de abraçar a história de forma positiva ela aparece, eu agarro. Planejamento é para que você entenda até onde você quer chegar no espaço de tempo que você tem para planejar aquilo. Dez anos. Foi o que Ferran Soriano disse. Ok. Mas se tiver a oportunidade de ser campeão em cinco, não pode? Eu espero os dez? São essas questões. Não sei se fui duro, mas eu preciso ver o Bahia de acordo com o tamanho do seu torcedor. E esse não decepciona. E esse não decepciona. Não sei se foi um dos que tem até onde você tem como eu poder fazer. Não sei se foi um dos que tem que ter um dos que tenho que fazer.